Mateus capítulo 26, verso 41, está escrito Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Jesus adverte seus discípulos, e isso se aplica para nós hoje, que nós devemos estar em vigilância. Nós estamos numa grande batalha espiritual. A nossa luta não é contra as pessoas, mas sim contra o inimigo espiritual, que é inteligente, que ele tem seus planos elaborados, e os planos do inimigo é matar, roubar e destruir. Mas nós devemos fazer a nossa parte, vigiar e orar, para que a gente não ceda às tentações do inimigo, porque ele vai apresentar todo tipo de situações, tentações, para a gente se desviar do propósito de Deus. Jesus, em Mateus capítulo 4, quando estava no monte, em consagração e jejum, Satanás se apresenta certamente nos últimos dias, que Jesus estava lá nos seus 40 dias, e certamente ele viu aquele momento de fragilidade de Jesus, de solidão, e ele tenta, se tu és o filho de Deus, faz com que essas pedras se tornem pães, e Jesus respondeu com a palavra, e ele mostrou todos os reinos da terra, todo o poder, todo o glamour, e tudo isso te darei, se prostrado me adorares, e Jesus respondeu, adorará somente a Deus, só ele adorará, só ele prestará culto. E o inimigo não se contentou, e vem de novo e fala assim, Jesus, estamos no pináculo do tempo, se lance daqui para baixo, que certamente teus anjos te sustentarão, e o Senhor estará se apresentando aos judeus, como o Messias, e Jesus responde com a palavra, não tentarás o Senhor teu Deus, e Jesus venceu com a palavra, e venceu com a renúncia. Então se você quer ter uma vida de vitória, nesse ano de 2017, que você vigie e ore, e que você vença as tentações com a palavra de Deus, conheça a palavra, medite na palavra, viva a palavra, para que quando vier as tentações, você possa vencer o inimigo com a palavra. Maldito homem que confia no homem, que confia em si mesmo, mas bendito varão que confia no Senhor. Então você vai prevalecer, vai vencer, se você renunciar a tua carne, e dizer, Senhor, eu quero te servir, eu não vou dar lugar ao diabo, porque a Bíblia nos exorta, não deis lugar ao diabo, porque, certamente nós somos seres humanos, podemos ficar irritados, podemos ficar apreensivos, ansiosos, mas nós não podemos dar lugar ao inimigo, nós temos que pedir ao Senhor, Senhor me ajude, Senhor me fortaleça, e certamente você vai se fortalecer, meditando na palavra, orando, louvando, participando nos cultos, ouvindo a palavra, porque a fé vem no ouvir, ouvir a palavra do Senhor, e assim você vai se fortalecer, e a carne não vai ceder aos pecados, não vai ceder às tentações, porque você está fortalecido no Senhor, e na força do seu poder, que esse ano, 2017, você tem esse propósito, de andar na palavra, de vigiar e orar, vigiar as tuas decisões, vigiar as tuas escolhas, vigiar que sociedade você quer fazer, saiba que Deus quer participar da sua vida, das pequenas decisões, das grandes decisões, saiba que Deus quer que você tenha uma vida vitoriosa, nesse ano 2017, mas o Senhor te exorta, vigiar e orar, para que você não caia em armadilha do diabo, que se você cair em armadilha do diabo, você retrocede, você vai ter muito prejuízo, você vai ter muita tristeza, mas faça a sua parte, você é um soldado, você está numa guerra, então, esteja de prontidão, todo momento, você saiba que Deus te chamou, para andar em santidade, e não na impureza, que você vigie o que você vê, vigie o que você ouve, porque essas duas portas principais da alma, são a visão e a audição, então procure ver, aquilo que edifica, a Bíblia fala, todas as coisas são lícitas, lícitas, mas nem todas nos edificam, todas as coisas são lícitas, então, saiba que tem coisas, que vão contaminar você, porque tem filmes de terror, filmes de violência, tudo isso vai estimular a tua alma, a vingança, o ódio, o rancor, então, procure cortar o mal pela raiz, que você este ano, seja um atleta de Cristo, corra a corrida da fé, se desprenda de todo o peso e amarra, que te atrapalhe essa caminhada cristã, e que você olhe para Jesus, e seja um cristão, verdadeiramente, cheio do Espírito Santo, e certamente, 2017 será um ano de conquista, um ano do milagre na sua vida, que Deus te abençoe, com essa palavra de reflexão, neste dia.